Oi amores, tudo bem? Hoje o vídeo é muito esperado por vocês, que vocês já me pediram em vários vídeos que eu tenho aqui Pra começar, antes de falar, esse tutorial vai estar aqui no canal, ainda não postei, mas vai vir aí com tudo nesse tema de final de ano de maquiagem, tá bom gente? Então aguardem a maquiagem bem linda com delineador com glitter, delineador duplo com glitter E é isso, então hoje eu trouxe um vídeo que vocês pedem muito, que é os batons, a minha coleção de batons da Ruby Rose Eu vou mostrar pra vocês todos os batons que eu tenho da Ruby Rose E é um batom mais lindo que o outro, então eu resolvi trazer em vídeo pra vocês verem os batons que eu tenho, quais coisas são legais E é isso, então hoje eu vou mostrar pra vocês os meus batons Pra começar com esse aqui que eu tô usando, que ele é o 56 da Ruby Rose Ele tem esse tonzinho mais café com leite Eu amo, amo, amo esse batom Gente, pra mim, ele é o meu batom favorito, é o que eu mais uso Eu tenho ele e tipo assim, ele é o único de todos que eu tenho aqui que eu sempre levo na bolsa Porque vocês sabem que eu amo esse tom de batom, que é um batom mais cor de boca, mais natural, mais nude E eu sou viciada nesse tom Então eu ando sempre com ele na bolsa, porque ele é um dos meus batons favoritos do mundo Ele é o 56 e eu amo demais esse batom, gente Esse batom aqui também é lindo, gente Ele é bem gótica suave Eu vou começar falando dos batons em bala, tá? Já falei dos 56 e esse aqui é o 207 Ele é esse roxão bem escuro Mas assim, ele é muito lindo porque ele é bem gótico assim E eu gosto de batom escuro, gente Eu não gosto muito de roxo claro Mas roxo assim, escurinho, eu amo, amo E ele é assim, lindo, 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 lindo Eu amo esse batom Esse batom é maravilhoso, eu já usei ele Ele é o 59 Ele tem esse tom assim, meio vinho Ele é a coisa mais linda, gente Eu sou apaixonada por ele Eu já usei ele no tutorial aqui no canal E eu amo esse batom porque Ele é um batom que não é rosa, nem roxo, nem vermelho Ele é vinho Um vinho tipo meio, sei lá Eu amo porque eu gosto muito de batom muito rosado E ele é lindo demais Esse aqui já é um vermelho super, super aberto É o 33 E é um vermelho que eu não tinha nem testado ainda Gente, é bem arlequina, né? Vocês não acham? É um vermelho tão vermelho que ele chega a ser meio laranja Meio rosa E eu amei a cor Por incrível que pareça Eu não sou muito do vermelho Mas eu achei diferente Dos que a gente está acostumada a ver por aí E eu amei, amei demais Achei lindo É a cor 33 E eu nunca tinha usado, gente Só pra vocês saberem, né? Porque eu tenho tanto batom Que aí eu gosto do tom neutro Quando é um tom neutro Eu já vou pegando e já vou usando Mas esse aqui eu amei Porque ele é diferente dos vermelhos convencionais Eu amei demais Agora esse rosão aqui Que é o 274 Eu particularmente não gosto muito de batom rosa Mas se você gosta Esse é um tom muito legal Porque ele é um rosa bem pink Bem chato Bem chamativo E ele fica bem bonito na boca Porque ele não é tão rosa que nem parece aqui, sabe? Ele é tipo um rosa mais Barbie, sabe? Uma rosa barbezinha Esse aqui é um 5-8 Ele é um rosa bem Barbie mesmo Ele é um rosa bem clarinho Que lembra muito minha adolescência Minha juventude Minha juventude assim Minha adolescência, sabe? Porque eu usava muito esse tipo de batom Eu amava batom que era bem claro Com a boca assim branca Bem no início da faculdade No final do colegial, gente Eu usava muito esse tom de batom E me lembra muito isso Essa época da minha vida E hoje em dia eu não consigo nem ver Porque olha uma morena com batom desse jeito Eu acho que não combina muito Mas pra quem gosta Esse aqui é um 5-8 E ele é assim, todo Barbiezinha Esse aqui eu nunca tinha usado É o 224 Ele é bem bonito Ele parece bem um 59, né? Que eu já mostrei pra vocês Que é esse aqui Eu achei eles bem parecidos Ó Mas um é 59 E o outro é 224 Mas eu achei parecido Só que a única diferença É que esse aqui parece ser um pouquinho Mais claro do que o outro Mas ele é aquele vinhozinho Que eu gosto Que eu falei pra vocês Que eu acho bonito Já peço pra vocês Desculpa Porque eu não sou uma pessoa Que passa batom muito bem Então imagina passando 212 batons, né? Minha boca já tá aqui assim Daquele jeito Esse aqui é um vermelho mais claro Não sei explicar Não parece que ele é tipo aquele vermelhão Ele é um vermelho pra quem tem um pouco de vergonha De começar no vermelho Ele é um vermelho meio rosado E eu achei bem bonita a cor Uma cor que tipo assim Pra quem não tem tanta coragem de usar Se arriscar no vermelho Eu achei bem bonita O número dele é 49 E assim, eu gostei, gente Achei ele tipo um tom quase telha Assim, sabe? Um vermelho meio telha Eu achei bem bonito Bom, gente Esse batom lindo Que eu adorei É o 275 Ele é um rostinho assim, ó Que na verdade Porque eu coloquei base Pra poder passar o batom Ele ficou bem claro Mas eu imagino que você Com a base mais sequinha Ele fique mais esse tom aqui Assim, sabe? Eu achei ele lindo Lindo, lindo, lindo 275 Eu amei essa cor Achei bem bonita, gente Pensei que não ia gostar Mas achei bem Vibes Bom, os batons em bala Acabou Agora a gente vai pros líquidos Nós vamos para os líquidos Dos líquidos eu tenho 5 batons 5 líquidos Então vamos começar pelos pons de rosa Vou começar pelos que eu menos gosto Para os que eu mais gosto Esse aqui é o 27 Esse aqui é o 27 Ele é líquido E é um rosão bem parecido com o outro Aquele rosão forte Que eu mostrei pra vocês Só que ele é bem rosa chiclete, né? Como dá pra ver Ele é um rosa bem aberto Mas ele é bem bonito, né, gente? Eu gosto de deixar esses batons aqui Apesar de eu não gostar muito Porque é legal mostrar Um tutorial diferente pra vocês E às vezes eu preciso fazer um hobby look Alguma coisa E tem que ter esses batons que Que às vezes eu não gosto muito de usar Mas que tem que ter pra vocês, né? Que maquiadora é assim mesmo Esse aqui é o 27,5 Ele é um roxinho Nossa, ele é muito bonito Ele tem uma cor muito fofa Eu amei, gente Esse aqui Eu achei ele bem bonito Olha que lindo esse Esse também é um roxinho A cor dele é 210 E eu gostei bastante desse batom Apesar de eu achar que não ia gostar muito Porque eu não sou muito fã dos roxos Como eu já falei Só que ele é mais escuro assim, né? Um roxo meio rosado E eu amei demais Ele é muito lindo É muito engraçado que eu tô falando dos batons Como se não fossem meus, né, gente? Mas é que eu ganhei E aí eu só não vou usando Quando eu vejo que é rosa, que é roxo Eu não uso Porque eu guardo só pra tutoriais Alguma coisa que às vezes, sei lá Dá louca, me dá vontade de usar Mas eu amei demais esse batom Gente, olha esse batom Para tudo E olha esse batom Que maravilhoso Esse aqui é o 01 Ele é muito lindo É um vermelho bem aberto E tá mostrando tudo na dente Porque ainda não sei qual eu estou falando Ele é muito maravilhoso, gente É um vermelho super aberto Bem poderoso E assim Ele é muito bonito, gente Tô apaixonada Esse batom aqui é um que eu ando na minha necessaire Porque quando eu ando na necessaire Porque eu gosto muito do batom É por último Mas não menos importante Pelo contrário Eu acho que é o batom Todo mundo tá esperando Minha boca tá toda vermelha, gente Porque é difícil tirar tudo isso Mas esse aqui é o 236 Da Ruby Rose Ele é um batomzinho Gente, que ele é bem gótica Bem gótica mesmo Toda vez que eu uso Tipo, todo mundo pergunta Que batom que é Mas é um batom que eu pensava Que eu ia usar muito Mas toda vez que eu uso Me dá uma trava, sabe Porque eu fico um pouco assustada com a cor Mas ele é um marrom assuzentado lindo Ele é dupe do Stone da MAC Ele é muito parecido com o Stone da MAC Gente, ele é bem parecido Por isso que chamou a minha atenção Mas ele é um batom lindo, maravilhoso Eu coloquei ele como último Porque eu tenho certeza que vocês estavam aí esperando Eu mostrar esse batom Ele tirou toda vermelha aqui, né Vocês ignorem Mas é o batom que eu mais gosto Tipo, ele e o 56 É o que eu mais gosto Eles dois e o vermelhinho Andando na minha bolsa Mas ele é muito lindo, gente Eu preciso só criar um pouquinho mais de coragem Ajuda ele a não ficar tão receosa E eu preciso tirar esse vermelhidão aqui, né Porque a pessoa não consegue nem tirar o batom Tô parecendo que um palhaço Mas eu amo esse batom Bom, eu coloquei o 56 de novo Pra poder finalizar o vídeo Pra falar pra vocês Que esses foram meus batons da Ruby Rosa Que vocês já me pediram aqui Eu prometi também que ia falar em vídeo Pra vocês, se vocês gostassem E pedissem bastante E esses são os batons da Ruby Rosa Que eu tenho São um... Deixa eu ver São 14 batons Que eu mostrei pra vocês E se vocês não sabem Onde compra esse tipo de batom Batom da Ruby Rosa Vende na 25 de Março, tá Sua sete São Paulo Mas tem também a loja da minha bicho Da Tati Maquiando Gente, se vocês não conhecem Vou deixar aqui Loja Tati Maquiando Que é a loja da bicho, gente Ela sempre coloca lá Batons da Ruby Rosa Lindos E também os batons da Ruby Rosa Toda era muda de embalagem Tem um agora Que tá, tipo, aqui em cima Líquido Aqui embaixo Bala Que vende lá na lojinha da bicho E é isso, amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado De eu mostrando Meus batonzinhos da Ruby Rosa Se vocês tiverem sugestão De outros vídeos Por favor Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer com certeza Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau